A cobertura 5G é 100 vezes mais rápida que a 4G. A necessidade pela tecnologia em Goiânia é de todos os setores, mas a demanda maior é da saúde. Alguns anos atrás, um hospital nos procurou perguntando sobre o projeto 5G, porque eles têm equipamentos de cirurgia que precisaria de 5G. E hoje fico feliz de poder garantir esse trabalho, esse movimento com esse hospital, que com certeza usa a tecnologia e depende também da rede 5G. Em agosto do ano passado, o prefeito de Goiânia sancionou uma lei que estabeleceu diretrizes para a instalação do 5G na capital. Por enquanto, apenas uma empresa de telefonia possui a cobertura total em Goiânia. Mas a expectativa é que até o fim do ano, todas as empresas já estejam fornecendo essa tecnologia. Nós nos empenhamos muito, fomos até cobrados até para os representantes das operadoras para que pudéssemos ter esse projeto já aprovado. Então, já aprovado agora, as operadoras precisam fazer a sua parte, como estão fazendo, com certeza, e ampliar esses sinais. Com a tecnologia do 5G, a instabilidade do sinal é menor e com uma conexão mais rápida que permite, por exemplo, o acompanhamento do trânsito e transporte público, monitoramento de praças e locais de grande circulação, além de creches e escolas.